A Polícia Federal fez hoje a maior operação do ano contra o tráfico internacional de drogas. Pelo menos 30 pessoas foram presas em 10 estados e até no exterior. A Justiça bloqueou quase meio bilhão de reais em bens dos investigados. A casa, avaliada em 13 milhões de reais, que fica na Espanha, foi bloqueada a pedido da Justiça Brasileira. Ela era um dos esconderijos dos traficantes na Europa. Um deles, Assad Khalil Kiwan, foi preso hoje. Ele é apontado como um dos líderes de uma quadrilha internacional de tráfico de drogas. Também foram cumpridos mandados em Portugal, nos Emirados Árabes e na Colômbia. Oito investigados estariam vivendo fora do Brasil. Aqui no Brasil, 700 agentes foram às ruas em 10 estados para cumprir 66 mandados de prisão. Foram apreendidos dois aviões, carros de luxo e 200 quilos de cocaína e uma grande quantia em dinheiro. Com os bens sequestrados na data de hoje, com os valores em espécie, em espécie, apreendidos até agora, mais de 11 milhões de euros em espécie, nós chegamos à marca de um bilhão de reais em sequestro patrimonial. As investigações já duram três anos e apontam que os dois portos mais usados pelos traficantes eram Paranaguá, no litoral do Paraná, e Santos, no litoral paulista. A maior parte da droga era enviada para a Europa. A quadrilha ainda usava empresas de fachada para lavar o dinheiro do tráfico. A estimativa é que o esquema tenha rendido meio bilhão de reais. E quando você aplica o inesperado e chega até a cúpula da organização criminosa e tem acesso aos dados, à informática deles, você tem uma operação para muitos anos, muitas fases, e você pode chegar muito, muito mais longe.